Música Movimento e a capital Dili Menos, também a maioria da comunidade prefere celebrar o loran finado e a ideia do município. Cada tênis, saran e católicas e o mundo sempre celebram o loran matemian, nebem mono e o loran grua fullo novembro. A maioria saran e católicas e o mundo celebram o loran finado e, onde o loran fulyan da igreja e, a por toda atenção, você ama o l coloured, antes o loran barate. A celebração do loran finado, a maioria da comunidade feira em casa e o capitão de縣am se prefere ver que ele é o fim do município, onde o loran finado unreasonable à solidarração. A situação é que todos os movimentos e a capital dele no mercado loram sempre engravamento e a fatem fatem, mas bem a loram grua foi no novembro, quase o movimento e a capital dele, lá iam. Tira a observação do jornalista ZMN, a quarta loram grua foi no novembro, o movimento se direção Tachetolo, Kumoro, Bidau, Becora, Taibesi, Balidi, Delta, Aimutin, No Baripité, Lahanesan, Loran Baibain. Motorista Microlete Zero Onji, Leonardo Punev, Tristi Tebes, também passe zero e a loram grua foi no novembro, lá nasan, Loran Baibain. A contundência do restauranteieth de Ráman Kepulú, Ráman Kepulú, Ráman Kepulú, Ráman Kepulú, Ráman Kepulú, Ráman Kepulú, Lá Nasan, Compras, Lá Nasam, Lá Nasan, Loran Bebain. É muito triste.